Segura aqui meu gavaco e minha viola Foda-se! Foda-se! A vida tá pelo mole Essa alentina tá do avião Eu vou quebrando com a mão Na cabeça só do que ela gosta Eu vou quebrando com a mão Na cinturinha só do que ela gosta Mas ela gosta de samba, de piota Naquela vez ela não para de rolar Eu vou enxergando mamãe Enxergando mamãe A surdeira já vai começar Bixinha e puxa mamãe Bixinha e puxa mamãe Chora! É do caba que é navio 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 Baixinho, baixinho, baixinho Mas ela gosta de samba, de viola E vem chegando pra ver A suiveira já vai Mas ela gosta de samba E vem chegando pra ver Aí eu gosto Mexi com tudo, chapa, não é? Mexi com tudo, chapa, não é? Olha o chorinho! Valeu gente, obrigado, obrigado e até a próxima Se Deus quiser Obrigado que o Clube tá na vida, um beijo pra vocês! Valeu galera, tchau!